Música Fantástico, é preciso ter cuidado, ele é estadosférico, mas é uma mais-valia para o vinho de Porto, é um grande embaixador. Mais uma vez, o Dito é o mestre, é o chefe de orquestra e foi ele que me deu essa oportunidade de fazermos em parceria, porque eu não faço vinhos, eu faço ideias e visão, e o Dito é que fez o melhor vinho, que é o ADF Very World of Porto. Música É um confrade que nos honra muito, porque é um divulgador do vinho de Porto, de qualidade, a imagem que o vinho de Porto tem a nível mundial é de excelência e, portanto, é mais um membro que vem servir de relações públicas, eu diria até também mais um embaixador para o vinho de Porto. Música 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 Alvinha Ferreira é um dos melhores membros da confraria do vinho de Porto, porque isso toma muita responsabilidade, requer muito trabalho e esperamos ver você aqui muitas vezes. M. Jean-Claire, estou muito orgulhoso e muito obrigado. Obrigado, obrigado. Música Queria agradecer à confraria do vinho de Porto por tal distinção, muito me honra. Música